Bom dia, que seja de paz, luz e muita fé. Amanheceu, aproveite este novo presente que se chama vida. Quando você diz, não vejo saída, Deus diz, guiarei teus passos. Confiar em Jesus é ter a certeza de que tudo dará certo. Tenha um belo dia de sorrisos, paz na alma e alegria no coração. Feliz dia na proteção do Senhor.